Pessoal, dois voluntários Me lembrem de vocês dois No sábado Pra dar mais um ponto pra vocês no final Beleza? Toda vez que peço voluntário, vocês dois sempre só Beleza? Me lembro de dois um ponto depois da minha média Tranquilo? Então eu estou aqui Tem dois elementos Eu sou um cara sozinho Eu quero fazer uma abordagem Só que... Então dois Como que eu vou revisitar os dois e agenar os dois? Vê uns doendo em um outro, bora? Você vai deixar os dois, bora? Devagar, interlaça Os dedos com a cabeça Bora? Você, vindo de força pra mim, bora? Bora, meu irmão? Você, de joelho Posto de joelho, bora Deita a testa no chão Você, deita a testa no chão, bora? Bora, meu irmão? Logo fazendo o que? Bora, abre os braços lateral, bora Pronto, pessoal Aqui, ó Aqui, eu fico aqui, ó Já fiquei assim duas horas no meio da rua Lá, lá Lá na K&M Vazio, tá? Eu tava no meu carro O cara numa fechada, eu fui falar Aí o cara foi e puxou uma faca pra mim Na hora, eu já mandei, já fechei o carro na frente Já saí, parei, mandei o carro pra gente passar Parei o outro, tirei os dois e o carro fiquei tão Só de meio dia no asfalto Desse jeito Aí eu liguei lá no batalhão Parcelante da oitava Pra pedir apoio Ficou assim, ó Quarenta minutos no sol Depois passou a viatura Deixou o seu carro de torrado Ficou umas duas horas assim Eu vou fazer aí Cheio de curiosão assim, né? Tá em volta, ó Eu vou fazer a abordagem dele? Não, tô sozinho, tá? Porque eu coloco ele pra cá e ele pra lá Para os dois não ter contato Pra ele não passar uma coisa pra outra De repente eles estão armados Tá? Que a hora que eu for ele está indo Estava sacado de mim Ficou um espalho junto Então a gente só fica aqui, ó Volta de guarda do posto Uma árvore Escola assim o meu carro aqui, ó Fica aqui, ó Sentado lá Até chegar apoio Pra poder agente de cara Vamos lá Pega um Fazer a revista no segundo zero Tranquilo? Alguma dúvida aí? Não? Levantou a noite Valeu